Salve, rapaziada! Salve, rapaziada! Boa tarde aí pra todos vocês, ou bom dia, né? Dependendo do horário que você esteja acompanhando esse vídeo. É o seguinte, primeiro vamos passar aqui a informação atualizada em relação à reforma na Ilha do Retiro. Hoje começa a retirada do gramado na ilha, pra que aconteça a reforma, tem uma reestruturação ali no gramado e também na questão das instalações elétricas. A expectativa é de 120 dias ali de obras na ilha, então o início do Pernambucano, o início da Copa do Nordeste e até a metade dessas competições vai ser realizados todos os jogos na Arena Pernambuco. E aqueles jogos tipo Esporte Retro, que vai pouca gente, Esporte Belo Jardim 7 de Setembro, Esporte Afogados, eu nem sei quem é que tá jogando o Campeonato Pernambucano, tá, gente? Mas esses times assim, que não tem nem torcedor e que eu confronto, você sabe que 95% do esporte venceu o jogo, se na ilha ia dar 6 mil, 7 mil, 5 mil, na Arena vai dar 2 mil, 3 mil, no máximo 4 mil, né? Pela razão óbvia, né, gente? Pô, eu vou sair da minha casa pra assistir Esporte Caruaro City, primeira rodada do Pernambucano na Arena. Ai, 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 viu? Ai, 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 eu já diria Amaral. Mesma coisa uma Copa do Nordeste. Copa do Nordeste até que tem um apelo maior, né? Algo mais relevante e tal, tem times mais relevantes, né? Sei lá, um Esporte Vitória pode ser que aconteça, ou um Esporte Bahia. Aí, beleza, mesmo o jogo sendo no horário ruim, no dia ruim, pode dar ali uns 10, 12, 15, 20 mil, dependendo da fase do time também, né? Se o time estiver numa boa fase, o público vai melhorando pro decorrer dos jogos. Mas, enfim, essa era a primeira informação que eu queria trazer pra vocês. A reforma na ilha começa hoje. Sobre o técnico agora, Mariano Sosso. Ainda não foi anunciado oficialmente, não tem nada 100% cravado, está sendo encaminhado as negociações. Mas cravado, 100% cravado ainda não. Então, o Esporte, nesse momento que eu gravo o vídeo, não postou nenhuma informação atualizada sobre isso, de um anúncio oficial do Mariano Sosso. Dito isso, vamos trazer aqui a análise de Josa Navales em relação a um possível novo treinador, Mariano Sosso, que já trabalhou aí no Melgar, trabalhou no Emelec, trabalhou aí no Esporte Cristal. Vamos passar aqui a análise de Josa. Abraço aí pra ele. Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição também, tá? Um grande abraço pra Josa. E vale a pena a gente trazer aqui a repercussão, tá? Não significa, gente, que o que Josa está falando vai dar tudo certo e que o esporte vai conseguir dar certo ou que vai dar errado e tal. Não. É uma análise do que ele viu do treinador aí nas últimas temporadas. Ele tem mais propriedade do que todo mundo, assim, do que a maioria aqui que acompanha futebol. Porque Josa também acompanha muito futebol sul-americano. Ele tem uma proximidade muito ali com os clubes. Então, ele acompanha um pouco mais o trabalho. Então, vale a pena a gente trazer essa análise de Josa em relação ao modelo de jogo e o que ele gosta de trabalhar como equipe de modo geral, tá? Já vou dar um spoiler. Ele gosta de ser um técnico mais propositivo. Não significa que, obrigatoriamente, ele vai fazer isso aqui no esporte, porque cada time é um time, é um elenco, é um grupo. Então, não é tão fácil assim. Não é A mais B, né? Mas, enfim, vamos lá. Sem muita enrolação. Deixa o like aí, tá? Se inscreva no canal e ativa o sino. A defensiva na Série B é um erro colossal pelo fato de que o esporte joga e aí não consegue furar o bloqueio defensivo e aí não consegue. E, muitas vezes, até em virtude disso, se desarma completamente para o contra-golpe, deixando as coisas muito mais fáceis para os adversários. Esse time de técnico é uma escolha ruim para um dos maiores times da Série B, que é o maior time da Série B, até porque o esporte é um dos maiores clubes do futebol brasileiro. Parênteses. Ele tá falando ainda aqui sobre Enderson Moreira, tá? Que ele falou que Enderson gosta muito de jogar no modelo reativo. E, de fato, foi assim, né? Com o decorrer aí da Série B, o esporte era um time mais reativo com o decorrer da competição e pouco propositivo. E quando tinha aposta, não sabia muito o que fazer com ela. Ele começou falando sobre Enderson, só para deixar claro, tá? Incluindo Série A e Série B. É um dos maiores, né? Série B, inclusive, não é lugar para esporte. Então, contratar um erro, contratar um técnico para fazer o esporte jogar de forma defensiva na Série B é um erro colossal pelo fato de que o esporte vai ter um orçamento maior, vai ter melhores jogadores, vai ter uma situação muito melhor e vai ter um torcedor que vai empoderar as ações da equipe, notamente quando a equipe jogar, principalmente, na ilha. Ok. Por que é importante o Sousso? Agora vamos falar do técnico Mariano Sousso. Porque é um... Só um parêntese, tá? Só para colocar um pontinho aqui que eu não concordo 100% com os jogos, apesar de que faz sentido total a análise dele. Tipo assim, meu irmão, um time da grandeza do esporte não pode se comportar nos jogos de maneira reativa, sem se impor no jogo. O time tem que propor jogo e tem que ter posse de bola. E é um erro colossal você enxergar o esporte para jogar de forma reativa contra a maioria dos times. Eu concordo com o José aí nesse ponto, tá? Só que, assim, o modelo de jogo reativo, ele funciona na Série B. Assim, na Série B ele funciona. Agora, óbvio, tem que ser bem feito, o time tem que estar bem encaixadinho, tem que ter peças para entrar no segundo tempo e para ajudar o time e tal. Tem que estar bem encaixadinho ali que funciona. Mas, de fato, se o time não está tão bem encaixado e tal, para jogar reativo, aí é pior ainda, né? Mas, enfim, vamos lá. Dito isso, funciona, tá? O modelo de jogo reativo funciona na Série B. Mas, analisando grandeza, eu concordo, assim, que o esporte tem que se impor. Eu sou esporte, meu irmão, vou me impor aí na tua casa. E daí? É, vou jogar na casa do América Mineiro. Eu sou esporte, eu tenho que me impor contra o América Mineiro jogando com futebol propositivo. E eu gosto disso, tá? Tem quem não gosta, tem quem é resultadista, enfim, eu gosto do modelo de jogo de posse de bola propositivo. E não, tipo, reativo. Eu não gosto do futebol reativo. Mas, sei que dá resultado também. Um técnico jovem de 42 anos que gosta de ter a posse de bola. É um técnico de uma linha biocista. É um técnico que está sempre testando, fazendo testes com os jogadores. Ele gosta de construir, de encontrar no jogador aquilo que o jogador tem de melhor. É um técnico que não desiste dos seus atletas. É um técnico que prepara a sua equipe para ter posse de bola. Na Série B, diante de adversários mais frágeis, o Sport tem que jogar desta maneira, com coragem, praticando a posse, porque o seu elenco, em teoria, é muito melhor do que o elenco de boa parte dos outros times da Série B. Então, o Sosso, ele chega para colocar as coisas no seu devido lugar. O Sport é melhor que os outros, então tem que jogar de forma muito mais corajosa que os outros. O Sport não pode jogar com o medo entranhando a alma, o medo dentro da alma. É entranhando mesmo, né? É, de certa forma, até embananando a alma, né? O Sport não pode ser um time com uma postura, né? Como se fosse um time de um técnico banana, um técnico que, suas ideias bananas, fazem com que o time tenha uma postura banana, banana, de banana também. Não, o Sport tem que ter uma postura de protagonismo, de coragem, querendo vencer os adversários, olhando para os seus adversários e entendendo o seguinte, não importa se ele é forte ou não, eu tenho condição de ganhar dele, e eu vou ganhar dele, porque o meu time é melhor. É esta pegada do técnico Mariano Sosso. Ele passou a hora para alguns clubes, teve sucessos em alguns, em outros nem tanto, porque ainda é muito jovem como técnico, mas ele também foi para clubes muito complicados, como por exemplo, o Saloresso de Almagro, que é um clube que nenhum técnico consegue trabalhar. Eu sei que tem aí torcedor do Sport, né? Torcendo o nariz, disse, ah, não vai dar certo, não sei o quê, essa visão tanto quanto derrotista, né? Como se técnicos brasileiros hoje estivessem aí, fossem maravilhosos hoje para chegar no esporte. Se o técnico brasileiro não está dando certo, então por que a gente acha que só o estrangeiro pode não dar certo no esporte? É claro que pode dar certo. Agora, o fato é, muitas vezes o técnico estrangeiro não dá certo, muitas vezes o jogador estrangeiro não dá certo, porque a gente vai lá e pega o pior jogador estrangeiro possível, porque a gente vai lá e pega o pior técnico estrangeiro possível. Exato, exato. Esse é um bom ponto aí de Josa. Eu estou nessa linha, velho. A gente, por exemplo, o Florentin, foi um grande erro trazer o Florentin, porque ele era um técnico horrível. Pelo menos aqui no esporte ele foi muito mal, tá, gente? E outra coisa, né? Também a montagem do elenco, cara. Como é que vai ser a montagem do elenco? Será que os diretores vão conseguir trazer os nomes que o Sosso quer ou não? Isso dificulta o trabalho do cara também, de modo geral. Então, assim, o problema é o esporte, pô, trouxe um monte de gringo ano passado, 2022. Raiva Negas, Blais Cáceres, Búfalo, Nicolas Watson, e tem mais uns dois, três aqui que eu estou esquecendo. É bagre. Tipo assim, não significa que, só pelo fato do cara ser estrangeiro, que vai dar errado aqui ou que vai dar certo. Tem que trazer um bom, né? Um estrangeiro bom. O Sosso pode ser esse nome, né? Se vai ser ou não, eu não sei. Até tenho muitas dúvidas. A torcida do esporte está ressabiada, tá? A torcida do esporte não está confiante tanto. Por quê? Estão confiante, melhor dizendo, porque já viu aqui que técnico estrangeiro, pelo menos Florentina, que não deu certo. Mas tem esse ponto. Um técnico bom pode ser que dê resultado, né? E aí, claro que não era certo. Porque lá, nos outros países da América do Sul, tem técnicos muito bons, mas tem técnicos muito ruins. Lá, nos demais países da América do Sul, tem jogadores muito bons. E também tem jogadores muito ruins. Eu tenho que fazer um trabalho para encontrar os melhores. E não ser refém de empresários que falam para mim qual é o melhor. porque aí não funciona, né? Então, na verdade, o esporte acerta com o Sosso porque o Sosso é um técnico que, de fato, ele é diferenciado. É um técnico que gosta muito de fazer a sua equipe jogar um futebol plástico, bonito, com o domínio da posse de bola. E não é uma posse por circunstância, é uma posse por ideia. Por isso, ele treina muito isso. Agora, não é uma posse de bola sem sentido. Não é o toque pelo toque. Não é a posse pela posse. É uma posse de bola que busca o tempo inteiro furar o bloqueio defensivo dos seus adversários. Os jogadores são treinados para buscar dentro de campo soluções para furar o bloqueio defensivo dos seus adversários. Então, é um tipo de jogo muito diferente daquele que o esporte vem praticando atualmente. É um tipo de jogo que o Anderson Moreira não sonha nem de longe nem de perto em construir na equipe do esporte. Ele não conseguiria. Por quê? Primeiro que não é dele. Segundo que, se o dia for lá dele, talvez ele não tenha competência para isso. Porque você montar uma equipe para ter a posse de bola, para ter o protagonismo dentro de campo, não é uma coisa simples. Você tem que ter muito de futebol para fazer isso. E é por isso que muitos técnicos brasileiros fogem correndo dessa proposta. Porque sabem da dificuldade de construir uma equipe ofensiva que falte um jogo ofensivo protagonista e que isso dê certo. Quando algum outro tenta, às vezes falha, inclusive, na questão do sistema defensivo. O Mariano Souza é o tipo de técnico que pensa ataque e defesa como duas coisas integradas do mesmo processo. Então, atacar para ele é se defender ao mesmo tempo. se defender também é atacar de tal sorte que o centroavante lá na frente vai ter que praticar algumas ações defensivas vitais para o próprio sistema defensivo da equipe. Os jogadores lá do campo de defesa também terão de construir de certa forma, ainda que de forma muito rudimentar, com o processo construtivo do jogo. Porque o técnico ofensivo de uma linha belcista é o cara que pensa ataque e defesa como duas partes de um mesmo todo. E valoriza as duas coisas. Então, na verdade, o grande técnico belcista não é aquele, por exemplo, em que sua equipe só ataca, ataca o tempo inteiro, faz muito gol e tal. O técnico belcista de verdade é aquele que entende que também a defesa é importante. E os espaços, eles têm que ser atacados o tempo inteiro. Mas não somente os espaços ofensivos, os espaços defensivos também têm que ser atacados. O técnico belcista é aquele que entende que o jogador precisa o tempo inteiro fazer esse ataque aos espaços, não gerar ali o espaço para o seu adversário, não ceder o espaço para o seu adversário, porque quando isso acontece, acaba brotando dentro de campo um dos grandes problemas que leva as equipes a levarem gols ou até derrotas nas suas partidas. O erro. E o erro é muito o que faz com que os outros times ganhem partidas no futebol brasileiro. Então, o Souza é um cara que pensa em tudo isso. É um cara que chega no esporte, sim, com certa desconfiança, mas é o técnico ideal. A gente pode, deve falar assim, pode dar tudo errado, gente. Eu não estou falando que vai dar certo, mas em teoria foi uma grande escolha da gestão do esporte. Ele estava detonando no campeonato peruano. Era o segundo colocado, tendo ali o quinto orçamento, o segundo colocado, com o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa. Então, é um técnico que sabe pensar processos, é um técnico que sabe lidar com dificuldades, é um técnico que quando a sua equipe está com problema, ele estuda as soluções, ele não foge, ele não se entrega ao problema, ele não abaixa a cabeça como muitos técnicos fazem por aqui. Pode dar errado, mas a ideia está correta, pode não funcionar, mas a busca para esse técnico mostra que os dirigentes do esporte podem ter perfeitamente atirado para todos os lados e acertado aí numa boa escolha, mas também podem ter sido muito bem orientados porque foram atrás de um treinador que pode perfeitamente fazer um belíssimo trabalho no Leão. e podem apostar que a partir de agora o esporte vai buscar o tempo inteiro fazer gols e vai ter muito mais ideia para construir esses gols. A gente vai assistir muito mais variações, sobretudo no meio de campo e no ataque. Vamos perceber isso. E ao mesmo tempo teremos um esporte com jogo competitivo, mas também com jogo de encher os olhos porque a equipe vai também praticar um esporte muito mais plástico dentro de campo, muito mais belo, muito mais interessante aos olhos, ao paladar de todos. Então parabéns ao Leão da Ilha por essa boa escolha. Agora, ele vai chegar, vai precisar se adaptar, a adaptação é muito complicada, vai precisar do carinho, vai precisar que você deixe de lado a sua desconfiança, até porque deixá-la de lado agora é também ajudar a construir a chegada do Sosso e a construir a sua adaptação. Aí é que está um bom detalhe. Será que a torcida vai ter uma certa paciência para isso? Será que a diretoria vai ter uma certa paciência para isso? Para esperar um projeto de o time não está engrenando muito bem nos primeiros 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos, aí será que vão esperar uma adaptação, um tempo, enfim, tem todo esse contexto também, né? Será que vão dar tempo ao tempo para o treinador? Tem esse grande ponto também, né, de interrogação. Acho que a torcida tem, neste momento, a obrigação de ajudar nesse sentido aí, porque a situação do esporte é muito complicada. O Leão não pode ficar mais uma temporada na Série B, não pode. Primeiro resultado, segundo resultado, se não forem os melhores, vamos acalmar, porque o Sosso consegue sim, ele fica o tempo inteiro estudando os problemas, procurando soluções dentro do elenco, na base, onde ele pode encontrar, até que ele consegue encontrar os ajustes como ele fez nesse time complicado do meu lugar. Então, sorte ao Sosso no esporte, sorte ao Leão da Ilha aí, na próxima temporada, na Copa do Nordeste e também na Série B do futebol brasileiro em especial. Bom, é isso, gente. Deixa um like aí no vídeo, que no vídeo também entra lá no canal do Josa, a Josa Nova, a Sfera Digital aí no YouTube, que você consegue acompanhar também, tá? Mais um ponto, o Josa falou pra mim que Sosso é de uma linha de treinador que, se ele receber uma proposta de um clube da Série A, ele não sai. Ele é tipo um Voivoda. Por exemplo, o Voivoda recebeu várias propostas, sondagens de clube de Série A, de Flamengo, de não sei quem, de Santos, e ele não saiu em momento nenhum do Fortaleza, porque ele acreditava muito no projeto. Sosso também é dessa linha. Ele pode ter um sonho, ele já até falou, ele pode ter um sonho de trabalhar no Santos, num cruzeiro, sei lá, mas se ele começar muito bem no esporte e receber proposta, ele não sai. O Josa falou comigo aí no privado. Enfim, vamos aguardar, né? Deixa ele ser anunciado e a gente vai aqui com o decorrer dos dias trazendo atualizações em relação a Mariano Sosso e provavelmente vamos ter ali, no mínimo, tá? De três a quatro um gringos aí no esporte na próxima temporada. Mais, tá? Além de Alan Ruiz, mais uns três a quatro e isso eu não tenho dúvidas nenhuma se de fato o esporte fechar com o Mariano Sosso. Tamo junto, um abraço aí pra todo mundo e a gente volta a mais tarde. Valeu!